E aí Amazonsat Henrique Arrochou Parabéns pelo programa Manda um alô pro Henrique Arrochou Ligado aqui É isso mesmo Henrique? É, tá certo O Emerson Capeiro ligado O melhor programa de esporte do Norte Valeu Emerson Raimundo Nanato Bom dia, grande Desculpa Amarildo Silva Saudações tricolores O Nanato Carioca É um empresário do ramo de pizzaria E sabe que vai ter o Fla-Flu no fim de semana E claro Acreditando na vitória do seu Fluminense Não adianta que a gente ganhamos dois turnos, tá? Porque o regulamento hoje é diferente César Medeiros, nacionalino Boa tarde, amigo Amarildo Silva Valeu Pode deixar no seu comentário Diego Lopes Alessandro Pereira Tem mais gente ali que curtiu a página A gente vai fazer o registro dessas pessoas Gostar aí? Vai já aparecer Diego Lopes Alessandro Pereira Vini Moraes Davidson Xavier Rian de Castro Alex Gomes Joaquim Luciana Silva Emerson Capeiro André Hayden Henrique Arrochou E César Medeiros Deixa eu aproveitar que eu vi ali Um nome Hayden Cumprimentar um alemão brasileiro Alemão Que voltou pro Brasil Tem um projeto muito interessante A qual eu tive a oportunidade de conhecer E participei de três módulos Do jornalismo ambiental Pela Deutsche Welle da Alemanha Que é a voz da Alemanha A tradução Que é o Arnold Roltschall É um brasileiro Nasceu no Brasil Mas cresceu na Alemanha Que hoje está em Tubarão Em Santa Catarina Que sempre que dá honra Prestigia o programa Pelo Facebook Danker Obrigado Arnold Vamos agora conversar Com Falar de De luta Falar de 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 modalidades esportivas Individuais Né Porque eu vou conversar Agora com Ele é pastor auxiliar Em uma igreja aqui de Manaus Que eu frequentei No início dos anos 90 E que já tinha atletas Naquela época Tinha um rapaz Que Que praticava Reno De dois metros e seis Ele teve uma lesão séria Nos rins Rompeu o ligamento Do rins Não sei se ele continuou Na igreja E Ele Na época Começou a fazer um trabalho Muito interessante Ali na igreja Tabernáculo Batista Eu vou conversar com O pastor auxiliar Wendel Que coordena Que é um dos responsáveis Pela Pelo esporte Que acontece ali na igreja Tem algumas fotos Que a gente vai mostrar Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui Como é o nome do Convidado Saulo O Saulo Prazer também receber O Saulo Pra gente falar Do Da igreja Tabernáculo Batista Que desenvolve Uma atividade Abre as suas portas Pro esporte Que não é desde agora Não Começou em 97 Com skate E No decorrer do tempo Houve algumas paradas E retornamos Vai fazer o que? Três anos Não só com skate Aí começou o funcional Começou o jiu-jitsu Vem a luta livre Muay Thai Boxe Boxe Basquete Tem o Ismael Aqui da TEI O nosso amigo Ismael Isso Que diga-se de passagem Foi através do Ismael Que ele fez a aproximação Pra nós podermos Falar desse assunto Obrigado Tá Ismael Tem futebol Futebol Basquete Deniz É o campo do Mucurão Campo do Mucurão Quem é ali daquela região Sabe 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 Na Caxeirinha Temos não só no campo Como na quadra Entendeu E tênis de mesa E uma pequena área de musculação Perfeito Temos algumas pessoas Que nos ajudam A ministrar As atividades Alguns já são formados Em educação física Estou finalizando esse ano A minha faculdade De educação física Pra que o telespectador Internal Entenda Muita gente conhece A Igreja Tabernáculo Batista Eu acho Eu resolvi convidá-lo E posso convidar De qualquer outra Denominação Porque eu acho que O esporte Quando ele É utilizado Como ferramenta Ele agrega No papel Que é da denominação religiosa Em particular Da Igreja Batista A aproveitar Aquela atividade Porque eu acredito Que Vamos exibir fotos Porque tem fotos ali Do grupo reunido De mãos dadas Orando Explica pra gente Essa é a nossa área De treinamento de jiu-jitsu Temos uma variedade De pessoas lá Bem grandes Não só Crianças Também Esse é o boxe E adultos Então usamos O treino primeiro E logo após o treino Nós fazemos O nosso devocional Um estudo Um pequeno estudo Da palavra Todas as atividades Finalizadas sempre Com estudo Com um pequeno culto Esse é o funcional Esse é o funcional Essa é na área Que você me posicione Geograficamente Essa é uma quadra É a quadra Fica mais ao fundo Assim quem entra No final já Péu da general de série Isso Era Quem usava antigamente Era a escola Batista das Américas E fechou E nós estamos usando Hoje Essa área do skate Toda foi construída Por nós mesmos Entendeu Eu e mais Três amigos Construímos esses obstáculos Tudo A igreja passou a investir Passamos a receber também Algumas ajudas financeiras Para investir Não só nas crianças Com kimono Luva Bandagem Mas construir também Esses obstáculos De skate Esse é o culto Dia de sábado Que fazemos Para a galera do skate Então de sábado Que horas? Às 18h30 Mas a pista está aberta Dia de terça Quinta E sábado Dia de terça e quinta Às 19h30 Também tem um Pequeno culto Mas dia de sábado É um culto diferenciado Algo assim Em torno de uma hora De culto Tem louvor Eles mesmo O Tome Aquele rapaz Estava no violão É quem puxa o louvor E eu o ministro A palavra Eu percebo que existe Tanto Tem pessoas Homens e mulheres Em várias faixas São apenas membros Da igreja Ou estão abertos Para a sociedade A maioria Da comunidade Tem pessoas De longe Da Cidade Nova Do Armando Mendes Da Zona Leste Que frequenta lá Tudo que fazemos É de graça É isso que ele perguntava Entendeu? A pessoa Ninguém paga nada Agora assim Quando nós precisamos Comprar algo Aí solicitamos Ou pedimos Uma ajuda Uma oferta E quem pode Ajuda A gente entende Que nem todo mundo Dá a possibilidade De poder ajudar Financeiramente Tem exemplos Assim Que o senhor pode dizer De pessoas Que passaram A conhecer o projeto Que não eram Membros da igreja E que E frequenta Exato E frequenta a igreja E o esporte Serviu Serviu como ferramenta Para que A colocasse novamente O caminho Ou que ajudasse A voltar Para a sociedade Temos Várias pessoas Não só Do skate Mas também Do jiu-jitsu Alguns do boxe E do muay thai Estão Passaram a frequentar A nossa igreja E famílias Que começaram A levar seus filhos Para a escolinha De skate Hoje são Nossos membros Então O resultado é esse O foco tem sido esse Não é fácil Entendeu? Não é fácil Estar à frente De um ministério desse Até porque Hoje temos Uma rotatividade De mais de 2.300 pessoas Isso mensal Mas todos os dias Temos alguma atividade Todos os dias Temos algum encontro Não só Na área Do esporte Mas também Na comunidade Que eu também Passei a cuidar Da área da comunidade Passei a Visitá-los E promover Outros eventos Como o senhor Estava falando Em relação ao campo Do Mucurão O campo É da nossa igreja Mas é liberado Para a comunidade Usar E nós então Passamos A revitalizamos Ele Desde o ano passado Passamos a cuidar Reformamos Pintamos Colocamos mais areia E toda sexta-feira Nós fazemos Um encontro Lá O nome é Sinimucurão Devido ao campo E as famílias Passaram a ter Acesso a Filmes Evangélicos Servimos Lanches Sempre E passamos A visitá-los Diariamente Então assim Era uma área De risco De tráfico Hoje ainda tem Mas as pessoas Passaram a respeitar Mais Entendeu Então A comunidade Passou a se envolver Mais Nesse trabalho Também Eles viram Que era um Um meio De Tentar mudar A nossa comunidade Eu vou pedir Para o Gabriel E também Para o Emerson Porque nós temos Existem duas páginas No Facebook Na verdade São duas Fanpages Uma é do Tabernáculo A gente coloca inicialmente A do Tabernáculo Ou fica Fica a critério Da produção Porque tem uma Que é do Tabernáculo E existe uma outra Que é específica Que é do CAE É do Tabernáculo É do Tabernáculo Skate Church Que é da pista De skate Outra Tabernáculo Esporte Isso Perfeito A gente vai já já Mostrar Mas se acredite Principalmente O telespectador E o internauta Ele deve se perguntar Ok Amarildo Você já disse O pastor já disse Que não tem cobrança Não Que tem Atende a lutas Atende basquete Atende skate Atende até o futebol No campo Que pertence à igreja Mas quais são os dias Quais são os horários Você já disse Que não precisa Necessariamente Ser membro O que tem que fazer Quem está assistindo E de repente Quer participar Participar Sim Se você está Nos assistindo Nesse momento Primeiramente Bom dia Meu nome é Wendel Eu sou pastor auxiliar Da igreja Tabernáculo Batista Cuido da área de esporte E da área da comunidade Nosso endereço É rua Japurá Número 2020 Cachoeirinha Antiga quadra Tá aí Antiga quadra Da igreja Tabernáculo Da escola Batista Das Américas Hoje Nós que cuidamos Disse tudo Entendeu E temos atividade De manhã Das nove Até as onze 11h30 Crossfit E também Começamos a ter O treinamento De MMA Isso de segunda A sexta Pela parte da manhã E a partir da tarde A partir das 16h Já estamos abertos Funcionando com a área Da musculação Temos uma esteira No momento E recebemos oferta De uma Ainda não fui buscar Mas estamos lá Para tentar ajudar você E dia de segunda E quinta Às 18h30 Temos o Muay Thai É da equipe É da equipe que nos ajuda Lá Ex-Union Do professor Rodrigo Forgaça E também Dia de segunda Às 20h Começa o Jiu Jitsu Dia de terça Quarta 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 E sexta Às 18h30 É importante Quem faz a diferença É Jesus Tem um telefone Para contato? Sim Eu passo Geralmente o meu 99509 2710 Podem ligar Podem mandar mensagem Que a gente está Praticamente 24 horas Ali no ar Para poder lhe ajudar De qualquer forma Repete mais uma vez Por favor 99509 2710 Eu quero agradecer A presença do Wendel Pastor auxiliar Da igreja Tabernáculo Batista É a pessoa que Responde Responsável Pelo esporte Ali na Tabernáculo Amanhã Eu vou fazer uma visita Lá Qual é o horário Que tem atividade lá? Amanhã De manhã Das 10h Até as 11h30 E a partir das 16h A pista No caso A igreja do skate Está aberta E às 17h Tem treinamento De Muay Thai Amanhã Eu vou levar Dona Alessandra E também O pequenino Samir Podem vir Serão bem vindos Para visitar lá O Tabernáculo Acho que 90 Pode ser Pode ser Vamos mostrar o skate Então falando de skate Beleza Pode mostrar Fica à vontade aí Mostra Certo Antes da gente Poder encerrar a entrevista A gente exibe o skate Essa é o SK8 Esse foi o evento Que nós fizemos Ano passado Que é o Dia Mundial De oração Pelos skatistas Então nós fizemos Um culto diferente A galera Vem em peso mesmo E tiramos um momento Ali de oração Lembrando também Que fazemos Algumas viagens missionárias Levando o projeto Para outras cidades E até para outros países Cheguei recente De Washington Onde fui convidado Para participar De uma feira de missões Legal E tive a oportunidade De apresentar tudo isso aí Aquele garoto Que apareceu ali O nome dele é Vitor Nós fazemos tipo Um trabalho com ele De skate terapia Ele tem problema Nas duas pernas E usamos Não só o skate Como o jiu-jitsu Também para Tentar ajudá-lo A melhorar ainda mais Legal Eu acho Boa a iniciativa Porque Pouca gente sabe O que eu vou falar agora Acho que o Gabriel sabe E o Emerson também E as vezes no off aqui A turma vê As brincadeiras Que a gente faz Tudo mais Mas quando eu era adolescente Eu era dançarinha de break Fui dançarinha de break Dancei no Teatro Amazonas Tem uma turma hoje Que é Que dança E tudo mais Tem essa nova geração Sou da dos anos 80 Que foi seu Hudson Hudson Vai contando a história Hudson Anos 80 83 Hoje o Shake Club É uma academia Mas na época Era uma pista de dança Eu me recordo que Vários daqueles Colegas de dança Muitos perderam a vida Por conta De tomarem o caminho errado E aqueles Que não tomaram o caminho errado Seguiram sua profissão Se formaram Que é o caso Do Osvaldo Mamão Que foi presidente Na federação De futebol Raimundo Que na área de tecnologia E outros que seguiram a música E tudo mais E eu me recordo Que na época O que ajudou muito Aquela geração Do break Que tinha o break Que tinha o grafite Tinha o skate A turma que vivia muito No centro de Manaus Por conta das discotecas Que ajudava muito Era os grupos Que chegavam Davam uma palavra A gente se reunia E gravava uma palavra E que ajudou De evangelização E aquilo foi muito bacana Na época Que eu tinha 16, 17 anos Faz tempo Eu nem internet tinha Mas eu lembro Foi na época Nem celular, né? Lembro muito Muito celular Então nos anos Inícios dos anos 80 Quando a gente dançava Break E eu tive a oportunidade De dançar No Teatro Amazonas Até dançar Você falando sobre isso, né? Não fugindo do assunto Mas passei a fazer visita Na penitenciária Temos um amigo do skate Que infelizmente está lá Passei a visitá-lo semanalmente Levando sempre uma palavra Buscando tentar ajudá-lo Da melhor maneira possível Então assim Tudo é escolha, entendeu? Claro Uma vez eu vi, né? Eu vou ter que encerrar o programa Tudo bem Mas eu vou trazer mais uma vez O pastor Lendo aqui Que a produção já está me chamando Pastor, eu quero agradecer Sua visita Beleza Eu que agradeço Pela oportunidade Sucesso Que Deus me abençoa-lo grandemente O espaço está sempre franqueado E sábado eu vou fazer uma visita Amanhã Amanhã, fim da tarde Eu vou fazer uma visita Vou levar a Alessandra E levar também Um pequenino Saminho de 8 anos O Esporte Amazônia Vai para o intervalo comercial E a gente volta na sequência Já falando de handebol, né? Com o professor Auricélio O presidente da lei Após o intervalo Vou é a volta já já O Billy E a gente volta já as seJon прangequei N pode deixar de sinal A gente volta já as seahren